E aí veio a ideia, surgiu a ideia de levar isso a produzir em grande escala para que outras pessoas também pudessem saborear essa cocada. A ideia surgiu daí, nasceu aí, nasceu assim. Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Sempray São Paulo apresenta Conte sua história Conte sua história Estamos aqui no Ipiranga, na rua Bom Pastor 2047 Aqui é a Vó Nena Nós produzimos doce caseiro Estamos hoje focados em cocada História assim, eu era taxista e nós tínhamos na família a receita dessa cocada, que é uma receita muito boa, um produto muito bom E todos que apreciavam, todos que degustavam a cocada gostavam demais. E aí surgiu a ideia de levar isso a produzir em grande escala para que outras pessoas também pudessem saborear essa cocada. A ideia surgiu daí, nasceu aí, nasceu assim. Eu era taxista, eu não sabia como produzir uma empresa, como atingir esse público todo. Eu queria fazer tudo isso, mas não sabia como. Aí que entrou o Sebrae. Foi nesse momento que nós começamos a ter contato com o Sebrae, porque antes de tudo eu quis buscar conhecimento para mim mesmo, para então começar todo esse projeto. O primeiro passo, antes de todos, foi fazer o Empretec. Nós fizemos o Empretec e a partir daí nós formulamos, formatamos todo o projeto, de como nós iríamos começar, como que nós iríamos alcançar tudo aquilo que nós queríamos. Dividimos ele em algumas fases e hoje nós estamos vivendo essa primeira fase, nós estamos na parte final dessa primeira fase. Foi assim que começou. Então, saí do táxi, fiz o Empretec, me preparei, preparei o Eraldo para então começarmos o projeto Vanena. Busquei conhecimento basicamente no Sebrae, foi assim. O Empretec, antes de mais nada, é impactante. Ele modifica a forma da pessoa pensar em relação a não só um projeto, empreender em si, como para todas as áreas da vida dela. Então, isso é uma coisa que ficou marcado o quanto que impacta a pessoa que vivencia lá a semana do Empretec. Para mim não foi diferente. A tal ponto de que antes do Empretec pensávamos em ter uma empresa que fazia doces caseiros, hoje nós pensamos em ter uma empresa que produz doces caseiros para milhões de pessoas. E isso nasceu dentro do Empretec. Mudou a minha forma de pensar como agir diante de um projeto, como formatar um projeto, como buscar um sonho, como tornar esse sonho, essa coisa de realizar, tornar real, literalmente, realizar um sonho. Isso é bacana. No nosso caso, a maior dificuldade disparada, que eu posso destacar, é a dificuldade financeira, porque nós nascemos sem capital, nenhum, zero de capital. E aí, essa é a maior dificuldade. Começar um projeto que já nasceu, de certa forma, com tamanho expressivo e manter esse projeto sem capital é muito, muito difícil, muito complicado. Essa foi, sem sombra de dúvidas, nossa maior dificuldade. O nosso primeiro mês de distribuição foi setembro do ano passado. Nós fechamos esse mês com faturamento de R$ 400,00. Fechamos o mês de dezembro de 2015 com faturamento de R$ 8.000,00, R$ 8.000,00 alguma coisa. Hoje nós crescemos 700% e estamos fechando esse mês com em torno de R$ 65.000,00. E, mais importante de tudo, você sempre tem que se cercar de parcerias que já tenha know-how. No nosso caso, foi o Sebrae. Todas as vezes que vivemos muita dificuldade, buscamos o Sebrae. Então, se essas dificuldades, independente serem financeiras ou quaisquer que sejam, busque o Sebrae. O Sebrae vai estar lá para ajudar. Aqui nós vamos. E a palavra de apoio é resiliência, cara. O cara tem que ser resiliente. Ele tem que entender que a melhor forma de resolver um problema, muitas vezes, é agir como um líquido, sabe? Buscar, às vezes, uma pequena fresta. Por ali que a solução vai vir. Então, não desista, seja resiliente. Você vai tomar muita porrada, mas você vai conseguir levantar e continuar em pé. Eu sou o Heraldo, essa é a Doce Svanena e essa é a minha história. Eu sou o Heraldo, essa é a minha história.